Como é que você consegue ter constância, sabe? Porque tem dia que a gente tá ruim, a gente tá desmotivado, só que a gente faz meditação, a gente faz respiração, só que, sabe, não é igual, entendeu? Se tu pega lá os 100 quilos e tu não consegue tirar a barra do chão, tu pega e larga ela. Tu não fica brigando com a barra, né? As questões é a mesma coisa. Tu vê que a questão é difícil, tu não briga com ela, tu pula, né? Eu sempre uso a metáfora da academia, né, Lucas? Porque na academia fica mais palpável, né? Se tem 100 quilos, tem a força peso ali, a lei da gravidade, que é difícil de você tirar o peso, né? Você tem que fazer uma força, a tua musculatura tem que fazer uma força maior pra tirar aquele peso do chão, né? Então, se tem 100 quilos ali e tu vai tentar puxar ele pra cima e tu não consegue levantar, ele continua ali. Tu pode brigar, tu pode fazer o que tu quiser, ele não vai sair do chão. As questões é a mesma coisa. Se tu tentou levantar ela, se tu tentou fazer ela e não conseguiu, tu pula e vai pra próxima, tá? Até tu achar as questões fáceis. Vai ter as questões fáceis. Beleza? Então, acho que assim, esse é o primeiro ponto, tá? Você botar uma prova aí na tua rotina de estudo, eu acho super interessante. Anota aí, ó. No mínimo de 10 a 15 provas eu quero que tu faça esse ano, tá? Esse ano ainda eu quero que tu faça. Porque daí tu vai entrar em férias ali em dezembro, daí tu já consegue manter esse ritmo de uma prova por semana. Vai estudar pouquinho. Duas, três horinhas por dia, tá? Bem tranquilo. Tu não vai estudar muito. Vai fazer a prova, depois a partir dessas provas tu vai fazer as correções ali seguindo as cinco etapas do PBL-ATM. Beleza. Aí, como a tua rotina, tu trabalha de manhã, tu estuda de tarde, durante a semana vai ser difícil tu fazer essas provas, tá? Aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar o teu final de semana. Pega o sábado ali e o teu domingo de manhã e faz essa prova, né? O resto do tempo tu descansa, faz as provas. Acabou a prova, já faz o mapa do erro, né? Faz uma prova no sábado e uma prova no domingo de manhã. E deu, tá? Faz o mapa do erro. Então, em sete horas, tu acabou, né? O teu final de semana tem 48 horas. Sete horinhas dessas 48 horas, você vai pegar e vai fazer essas provas. Vai sobrar 41 horas do teu final de semana pra tu descansar, fazer o que tu gosta, né? O teu lazer. Tá? Tá. Então, beleza. Tá bom, né? Tipo, quantos porcento dá, né? Tu já estudou porcentagem já de matemática? Já, só que tem que revisar, porque curva de esquecimento... Sim, isso aí. Isso aí. Então, assim, vai pegar uma porcentagem pequenininha ali do teu final de semana, né? Tem 24 horas sábado, 24 horas domingo, dá 42 horas, né? Então, sete horas, sobra 41 horas ali pra você descansar e fazer outras coisas. Beleza. Aí, no teu trabalho ali, tu vai ter que achar alguma forma de tu meio que estudar ali, né? Quando não chega ninguém aí na loja que tu trabalha e tal, né? Quando não chegar ninguém, tu fica ali e vai dando uma estudada. Vai corrigindo essas questões e aplicando no PBL, tá? Pra tu otimizar teu tempo. Nas aulas da escola, a mesma coisa, entendeu? Vai ter a troca de professor, vai ter aquele professor que não vai dar aula, vai ter aquele professor que ficou doente. Acontece isso? Sempre tem, né? Tipo, que nem vai ter um feriado, aí não vai ter aula na segunda-feira, não vai ter aula aqui, entendeu? Vai engatando esses gaps pra tu corrigir essas provas, né? Só que como tu vai corrigir só as questões fáceis, vai ser bem tranquilo. Tu vai precisar de pouco tempo pra corrigir essas questões, tá? E aí, outra coisa que eu gostaria muito que tu fizesse é finalizar o teu dia às seis da tarde. Seis da tarde. Seis da tarde, eu quero que tu não estude mais. Aí, o que que tu vai fazer depois desse período? Acabou seis horas da tarde, você vai descansar. Você vai ficar com seus pais, vai dar uma relaxada, vai descansar. E aí, eu quero que você comece a aplicar a tua higiene do sono às oito horas da noite, né? Como tu vai terminar ali os teus estudos às seis da tarde, né? Tu chegou dessa... Terminou a escola às cinco horas, tu come alguma coisa, né? Dá mais uma revisadinha ali, trinta, quarenta minutos. Bateu seis horas, tu não estuda mais. Beleza, o que tu vai fazer depois? Tu vai descansar, vai relaxar. Chegou oito horas, nove horas, tu começa a tua higiene do sono, tá? Aí, no outro dia, você vai acordar de quatro da manhã às cinco horas da manhã. Então, aquele teu estudo que tu fazia de noite, tu vai começar a fazer ele de manhã, tá? Nos primeiros dias, tu vai ter um pouquinho de dificuldade de acordar. Você vai ficar um pouquinho sonolento, porque teu cortisol vai estar um pouco desregulado. Aí, o que que tu faz, Lucas? Tu pega e emenda um banho gelado, tá? E aí, tu vai ver que o teu dia, ele vai ficar muito mais produtivo, tá? Porque, assim, tu me perguntou de consistência, né? Por que que eu tô falando tudo isso? Porque a consistência, ela tá relacionada com a tua produtividade. A ideia é o quê? É tu produzir. Tu precisar de menos tempo pra produzir mais. Não tu precisar de mais tempo pra produzir mais. Porque a consistência, geralmente, o que que é? É o nosso cérebro dizendo que você precisa de descanso. E você precisa de descanso. Mas pra você descansar com a cabeça tranquila, né? Sem preocupações, você precisa ter produzido aquilo que você se comprometeu, né? Porque se você bater as suas metas, Lucas, você vai se sentir feliz. Pô, eu consegui fazer aquilo que eu tinha estipulado. E aí, você tem que ter o teu tempo de lazer. Porque a consistência, ela nada mais é que o quê? O teu cérebro dizendo pra você que ele tá saudável. Que ele consegue estudar. Que ele consegue render nos estudos. Quando você não consegue render nos estudos, é o teu cérebro dizendo pra você que você não tá saudável. Que você, alguma coisa não tá certa.